Olá! Olá! Tem um tempo, né? Que não apareço aqui. Mas... É. As coisas me mandaram quando eu saí. Principalmente. Infelizmente, o pessoal aqui não. Mas, comigo, porém, continua perto. Hum... Não me interessa, né? É. Hum... Acho que esse é o último livro de lixo no livro. Faltam... 2 semanas pra mim. Na verdade, menos, até. E... É, né? Consegui receber outras pessoas. Muitas pessoas. Por que estava no processo de despedida? É, não sabe. Isso passou tão rápido. E acho que esse é o último livro do lixo. É... Uma notícia... Que eu acho que... É mais legal. É que eu consegui descartar o lixo do trono. É... Foi mais óbvio que isso pode imaginar. É... Então, assim... Tem um cara que coleta a lua. Coleta o lixo do trono. Que passa aqui na lua. E... Qual que interessa, né? O lixo está bem cheio. Ai... Decidi... Sei lá... Coisas distintas. Que não pensei que fossem cardápios. Que eu achei que ia me guardando. A primeira delas é... Acho que isso nem precisa comer o lixo. Ah... O foco. Eu acho que é um... É um boneco do manto. Só um pouquinho. Ó... Ó... O manto... Que fala sobre... A experiência de um homem do celular. Nem ele. Só o pedido. Mas é um arquivo do manto da Anabella. Gente... Não sei achar. os profissionais, mas lhes são registros sobre o estudo que ela fez com o download dela, acho um pouco mais para trás, para a gente continuar com isso. Mas bora lá. Isso aqui! Depe Rowe, famosa de ciro frio. Confesso que não estava com uma regulação em um dia, desde a última vez que falei sobre isso. Isso pode ser o quê? É isso, né? Minha mãe está vindo, ela sempre deixa o saco. Ah, mas está um feio. Não sei, quando isso pode ser da gente, eu não acho muito. Não, isso é um feio de ciro frio. Mas é, não usei fio, porque metade não tem. Isso aqui, né? Garantir... Garantir que os herdeiros venham apenas nos números certos. Isso é o... a maçã. Acabou que eu só usei um, aí eu cheguei da caixa. Isso aqui é algo que se relatar, né? Que a gente pode ver. Todo mês tem coisa relacionada a isso. Talvez ser grave, né? De mudanças, de menstruação... Era que, né? Muitos termos existem. Acontece que a gente se afundou. Uma menstruação. Imagina a gente agora, assim, a gente tem muita coisa. Aí eu estou falando uma caixinha. Mas agora eu morro logo mesmo. E... Tchete, tchete. Esse aqui... Foi um vinho, não? Ai, cara. Que sangue. Será que você colocou um negócio securando pra trás? Foda-me. Foda-me. Tá tudo que vocês estão mal? Foda-me. Um vinho no bar e do Top pra cima. E agora... Acredito que sim, tem facebook. Esse aqui foi a entrega de um pedido especial. É isso, vídeo especial eu cheguei assim, mas não é bruxo não, porque eu vou receber. É essa garrafa chique que eu devia ter mostrado para todo mundo, que é um mini rosê. É um mini rosê da África de Soul, que eu ganhei quando eu ganhei meu estágio. Essa aqui é uma chinela de The Dory. The Dory passou 15 dias aqui, fizemos uma aventura de um chinelo, porque a aventura tinha um vídeo. Ela deixou aqui, com certeza, adicionar o canal. Obrigada, Dory. Uma garrafa da água plástica. De praxe. Ó, mudou a logo. Quem não lembra, sabe. Quem acompanha o canal, lembra. De dentro, ó. Minimalista, bonitinho. Compras na farmácia. Compras na Forever. Pois é, né. Parece que eu fui da loja inteira, mas na verdade eu comprei 4 peças. E depois saíram, tipo, a um preço muito barato. Por causa que o peças, o jantiais, é barato. Parece, né. Foi uma loja de shopping na repressão. Mas é, tava uma produção top. Valeu, acontece no inverno. Então, eu trouxe roupa. Agora eu tenho outra. Minhoquinhas. É isso, né. Que minha namora come, né. Me tentei a filha da minha roupa. É... Porque não põe mais, né. Como põe mais. A água do 10, não foi muito bem. Porque eu pego a água do 10. Assim, não sai. Porque eu sou chique. Acabe de quebrar. Deve ter quebrado. Não, não tá de bom. Olha só. Alguma coisa que tá comprando a coisa que eu tô aproveitando pra colocar. Os nichos agora. Estão colocando os nichos, né, pra mim. Estão colocando os nichos, né, pra mim. É de queta na fórmula. Folha de lição, vai. Tem um catálogo aqui, na Idade 12. Da... Lola Cosmetics. Que é bem assim a chamada. Só não limpa sua consciência. Que não limpa também sua beleza. Porque ela é infinita. É uma chamada bem estranha, né. Tipo, esquisita. Esquisita. E aí... Aqui tem os produtos dela, tal. Como se fosse um catálogo de farmácia. Sabão em barra. Que custa um... Nem tem o preço. É isso. Sai de banho. Com tudo dentro de corporal. Agora eles também tem água de colônia. Essa página é bem legal até pra, sei lá... Reutilizar e tal. Acho que eu vou dar uma chance, talvez. Ó. Não vai pro lixo. Yeah. Tchau. Essa também é bem. É uma amaneira que nem é muito carágua que possui amendoim na sala. A do sala é bem na amaneira que eu queria continuar. Mas a do amendoim já foi, já. Esse bloco. É esse aqui. Minha proposta é de um curso. Na verdade, não é um curso. É uma visita guiada com professores do Parque Laje. No Chicago. Chiquérrimo. Não recomendo. Tinha uma experiência ruim com o grosso. Desse bloco. Não. Não. Só não gostei mesmo de... Uma pessoa grossa. Eu vi uma pessoa grossa. Aqui tem uma propaganda de São João. Uma coisa de São João. Que é pra Itajú Tocu. Essa daí é a Pra Itajú. Também tocou Palamância dos Cialcos. Lá em Niterói. Vou anotar esse nome. E aí, e aí, a minha mãe. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Pronto, anotar a direção. Ai cara, acho que tive sim, nesse tempo de fato. Aí vai aí. Eles avançaram nessa barata, na minha boa atividade. Tem um pacote de chocolate, esse pacote da roupa só com ketchup, que é muito boa. Como é que tá com o nome Aranha? Aqui, com a sala dos Arriba Nantes, 2019. Muito bonitinho. Arriba Nantes, eu vi uma expressão aqui, um pacote da cultura. Eu pensei até em guardar, mas sei lá, sabe? Não gostei muito, sabe? Tipo, a imagem é boa e tal, o meu artesano é isso. Deixa eu mostrar com elas. Ai, tá vendo? Com certeza. Ai, não sei se vou botar. Acho que seria mais acumulação. Mas, né, eu tenho passado por um monte de novo, com a gente, um monte de gente. Porém, né, é direito. Não, porque as pessoas quejam bonitas, tá maravilhoso. Só não... Não quero me tornar com o lado, eu tenho possibilidade de que não vejo. Pra fazer minha escolagem, né? O óbvio é muito chique. E aí, ele tem um abaixo assinado pra ter um parcão. Um parcão aqui, um parque para cachorros. Na Rua 1, né? Se você quiser assinar, né? É... HHT... HHTTP... Ainda tem muita coisa aqui. Aqui tem dois pacotes, pacotes até rolo, mas... É... Ah, é...